E aí galera, nós aqui travês, sabe quando eu falo videozinho diferente? Ó, como vocês podem observar, estamos aqui no campo de aviação E hoje, o que que nós tem? Hã? Dronezinho novo Bora fazer mais um teste de um drone aqui galera Vamos ver como é que é isso aqui Ele não é tão grande, mas já possui o GPS Que já influencia bastante, né? Já ajuda a manter estável E não tem aquela tecnologia de um Phantom, né? Mas tem aí já um GPS, que já é alguma coisa E já é o Wi-Fi 5G, que é o sistema dele E bora abrir aqui rapidão Não sei como vocês estavam vendo, ó Pra lá tá branquinho de chuva já, ó Estamos torcendo, torcendo pra não vir água em nós aqui Bora abrir aqui, eu vou mostrar pra vocês o que tem nele aqui E aí galerinha, já tirei a tampa aqui Já o... Vamos tirar ele daqui de dentro O bichinho vem bem embalado aqui, ó Zero, gente Primeiro que a gente vê aqui é o... É o drone Primeiro E aqui estão duas baterias Reservas E logo por baixo aqui, ó Já vem o controle Uou, tá querendo voar todo O vento tá meio violento aqui Aqui galerinha O controle Algumas hélices reservas Vem com uma chavinha aqui Pra gente poder colocar as pilhas no controle Tem também aqui, ó Tem também aqui isso que encaixa atrás do controle Que é pra gente prender o celular Pra ficar bem top, hein E galera, vem mais uma porção de coisas Vem mais um protetor de hélice aqui do lado Vamos abrir ele aqui Abri ele aqui Ele vem com protetores de hélice Que eu não quis colocar Porque aqui é um local aberto Tranquilo É... Vem com o carregador Também Carregadorzinho com cinco pontas Pra poder carregar cinco baterias dessa No caso aqui eu tenho três Já tem um aqui no drone já por baixo aqui, ó E ele possui, galera Uma camerazinha Top Atrás da câmera Possui uma entrada de cartão Micro SD Aqui você pode ligar, desligar Vamos aqui pra parte do controle Eles são quatro pilhas Tá fechado aqui Mas são quatro pilhas E é bastante top Gostei Aqui da anatomia do controle Aqui, ó Bom de segurar E... Bora fazer o teste, né Bora ver como é que tá Tá um ventão aqui Uma chuva querendo vir Aí não, hein Ó só Se dá pra ver aí Tá tudo branco aqui O céu, ó Olha como é que tá Vamos arriscar aqui, hein Brincar rapidinho com o bicho aqui Não, não, não Teu como não Teu como não Chuvinho acabou chegando aqui, ó Como é que tá branquinho pra ali E tá chegando, ó Guardamos aqui o bichinho aqui Tá tudo organizadinho Dali dá um phantom também Topzera demais, galera Tem até alguns vídeos No canal aí Que a gente tinha um também Mas, felizmente, a gente vendeu Mas dá nada não Próximo agora é o teste do Do Vizu aqui, gente Eu não tinha falado nem o nome dele Vizu Topzinho, drone Fazer o teste, né Bora correr pra dentro do carro aqui Que a chuva tá chegando Tá louco Espera ela passar aqui Ver se a gente consegue Fazer decolar, hein É, galerinha Ó Já deu uma clareada no tempo aqui, ó Esperamos aqui, o quê? Uns 10 minutinhos O tempo tá muito louco Realmente Gente Aqui tá Prontinho aqui Deixa eu dar uma Uma clareadinha no vídeo aqui Porque aí fica mais fácil De vocês verem Isso Aí Já tá ali Dronezinho também já Top E ele funciona basicamente Igual um phantom Mais ou menos, ó Puxa tudo pra cá Ele liga, ó Aí se você Não decolar ele Daqui um tempinho Ele vai desligar Basicamente Aí Desligou E agora vamos Partir pro Pro voo, né Bora ver o que que acontece aqui Bora voar aqui Aí gente Como vocês podem ver, ó Ele fica bastante estável Pois ele possui já o O GPS A imagem aqui Ele tá brigando um pouquinho Com o vento Tá um pouquinho inclinado Mas olha aí, galera Controle na mão aqui, ó Olha isso Quietinho, paradinho Caraca, velho É um drone Como se diz Com um custo-benefício Muito top E olha isso Como funciona bem E Vou tentar deixar umas imagens aí Pra vocês Do drone mesmo Vou pôr pra gravar aqui Pra vocês ficam com as imagens aí Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.